Fala aí pessoal, meus amigos, no vídeo de hoje, na verdade o vídeo de hoje é um vídeo pra gente pegar a pauta pra fazer um vídeo de um outro vídeo que não vai ser esse vídeo que vocês estão vendo agora. Eu sei, complicou. Meus amigos, hoje é dia 25 de novembro de 2020, esse ano tá acabando e tá fazendo exatamente um ano que eu tô com a oficina aqui no apartamento novo, um apartamento em cima de onde eu moro e tá fazendo exatamente um ano que tudo isso aconteceu, tanta mudança aconteceu e eu tô pensando, tô pensando não, eu vou gravar um vídeo mostrando algumas coisas, algumas das principais mudanças que aconteceram ao longo desse nosso ano de 2020 e eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham, o que vocês sugerem, o que vocês querem ver, quais são as curiosidades que vocês têm aí dessa mudança, de tudo que aconteceu ao longo dessa mudança e minha bancadinha tá ali, o Folk também tá por aí, aqui tá a caminha dele e ele tá dando uma passeada por aí. Folk! Folk, vem cá, Folk! Olha o Folk aí, ó! O Folk foi também uma das principais mudanças que aconteceu ao longo desse ano na nossa vida, só que eu vou fazer um vídeo especial só falando sobre o Folk, apesar dele ter sido também uma das grandes mudanças que aconteceu ao longo desse ano de 2020. E aqui é o vídeo que eu fiz ano passado, assim que eu peguei e recebi a chave do apartamento e eu quero fazer um comparativo de como estava esse apartamento agora aqui, eu tô com a oficina montada, né? Tudo que aconteceu ao longo desse período e eu conto aí com a colaboração de vocês o que vocês desejam saber a respeito desse ano de 2020 que foi e tá sendo um ano bem atípico aí em nossas vidas. É isso aí, meus amigos! Agradeço aí, comenta aqui embaixo, agradeço a todos aí que puderem, quiserem participar desse vídeo e é isso! Forte abraço, até a próxima e até o próximo vídeo, que vai ser o vídeo que vai ser fruto desse vídeo que vocês estão vendo agora, que não é esse vídeo que vocês estão vendo. É isso aí, meus amigos! Forte abraço! O Folk tá aqui, ó, no seu cochilo matinal e é isso aí! Um grande abraço a todos e até a próxima! Fui!